A diretora do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, Fátima Viegas, informou nesta segunda-feira em Luanda que o Partido Estado desenvolvera um ciclo de workshop sobre empreendedorismo juvenil com vista a tirar as pessoas do desemprego. Fátima Viegas, que anunciava o programa social do MPLA para a Juventude Empreendedora, disse que os jovens têm olhado para o Estado como a principal fonte de emprego. Como todos nós sabemos, a questão do desemprego, o índice de desemprego é bastante elevado. E todos nós olhamos para o emprego como a instituição máxima de empregabilidade, o Estado. Mas é preciso que tenhamos também consciência que o Estado, por si só, não pode ser uma instituição de empregabilidade. Aliás, em qualquer parte do mundo, quem dá empregos são as empresas, as empresas privadas, essencialmente. Nesta senda, destacou que têm contado com a ajuda de alguns parceiros. Por outro lado, convidamos também, e têm trabalhado conosco, os bancos, os bancos comerciais, nomeadamente o Banco Sol, o BAE e o BCI. Por que os bancos? Porque para o indivíduo, para que o cidadão comece o seu empreendedorismo, ele tem que formar um negócio. Grande ou pequeno, ele tem sempre um projeto para ter pernas para andar. E é precisamente os bancos que vão informar ao jovem como é que eles podem, por exemplo, fazer uma abertura de conta, como é que o negócio pode ter lucro, quais são, digamos, cuidados que o jovem poderá ter para que não haja insucesso, portanto, neste seu empreendimento. A diretora do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil do MPLA disse que no workshop são disponibilizados kits. E estes kits são fornecidos aos jovens que já estiveram sujeitos a uma formação profissional. Iniciado em abril de corrente ano, o projeto já passou pelas províncias do Bengo, UIS e Bengala.